E aí rapaziada, vamo lá né, tô aqui no carro já, vou tirar o carro pra fora e deixar o carro de frente pra Maria mano E é isso aí, vamo aí né, ver o que vai dar Eu acho que não deu muito bom não mano, meu Deus do céu, sabia que não era uma boa ideia Vamo Maria, vamo E voa rapaziada, tamo aqui novamente mano Olha quem tá voltando a gravar os vídeos, é, nem eu não tô acreditando Bom, como vocês viram aí, um tempo atrás eu postei um vídeo que eu tinha comprado o carro dos meus sonhos É mano, meu sonho era ter um Veloster e graças a Deus eu consegui mano, muito esforço, muito trabalho Tamo aí, tamo conquistando nossas coisas devagarzinho, beleza? Bom, enfim, eu ia fazer um vídeo mano, apresentando o meu carro pra vocês Só que, eu falei, véi, quer saber, eu vou fazer uma coisa melhor Vai ser uma coisa que vocês vão se interessar mais de ver Ele, e o que vai acontecer também Então assim, vamo aí, vamo desenrolar esse vídeo E bom rapaziadinho, o que que eu tava pensando? Mano, eu comprei esse carro A Maria acabou de completar 18 anos E assim, ela tá doida pra aprender a dirigir mano Aí que que eu pensei, eu falei, Maria Vamo gravar um vídeo lá pro meu canal Inclusive ela nem sabe o que que a gente vai gravar Só que hoje, eu vou fazer uma surpresa Ai, eu vou falar, Maria Por sorte, hoje eu amanheci com vontade de deixar você dirigir o meu carro Como assim? Não entendo Maria, o vídeo de hoje O que que você tá esperando que seja o vídeo de hoje? Eu não sei Você não sabe, né? Não, tem tempo sem gravar É, verdade Me deu uma loucura na minha cabeça hoje E graças a isso, é... Eu vou deixar você dirigir o meu carro novo Aí a cara dela foi assim Caralho, ela foi de 0 a 100 assim em 1 segundo É sério É loucura, né? Eu quero Você quer? Eu quero Então vamos, eu já ajeitei até o carro Tá tudo pronto, nós vamos lá na pracinha pra você dirigir ele Mas ela... Você não sabe? Sabe Só que ele é automático Uh, eu adoro Então bora lá, né? E aí rapaziada Vamos lá, né? Aqui no carro Já vou tirar o carro pra fora e deixar o carro de frente pra Maria, mano E é isso aí Então Maria, pode entrar no carro O carro é seu a partir de agora Dizem que até eu fico bonito dentro dele Mas eu não sei, né? Se eu acredito no polvo ou não Ó Como é que é? Clica duas vezes lá no botão Uma, duas Aí puxa aí Puxa onde? Aqui, ó Firma um pouquinho pra ver se ele abre Abre ou não? Puxa mais uma vez Bom, Maria, tá preparada? Aham Tá? Eu não tô não Eu tô querendo que você saia do carro Se você puder Nossa Tô brincando Pode continuar aí A confiança diminuiu Dirigi um carro queijo três vezes Três vezes? Três vezes Ah, então essa é a quarta, né? Mas com as ruas vazias de noite, sem carro Já pode falar seu último adeus? Só precaução É doido, dois mili Fala isso não Vamos fechar esse teto aqui, né? Você tá pingando A gente vai dar uma volta nessa pracinha aqui, beleza? Eu vou dar uma volta primeiro com você E depois eu quero ver se você dá conta de sol Vai ligar o carro, pisa no freio Aqui Que loucura que eu tô fazendo, meu Deus Olha dos lados No retrovisor Dá seta pra direita Onde é que dá seta no seu? Uai, Maria Todo carro dá seta de um lado Pisa no freio Devagarzinho Vai, pode fazer a curva Devagar Só Precisa acelerar ainda não Tá? Agora você volta o volante Agora acelera, vai Devagar A bicha tá Tá enjoada Ó, rapaziada A Maria tá dirigindo Bom, rapaziada Ela foi muito bem Eu achei que ela foi bem Se quiser pode ligar o carro Pra desligar o carro Tem que botar lá no P Foi no P Agora Puxa o freio de mão E desliga o carro No botão Isso Aí a Maria, rapaz Maria dirigiu Foi bem, viu? Dá aí, Maria Vamos lá Vamos lá Tem coragem, mãe De andar só com ela É, tenho Até que ela tá bem Não fui? Maravilha Não, não, não Não, não Ainda só tá dirigindo O mesmo jeito também Puxa o freio de mão, mãe Maria Maria, toma cuidado Que isso aí é um veiculozinho Muito, 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 né? É, ele é muito Eu sei, gente Eu vou ter um automático No futuro Ó, quando você for fazer curva Já sabe, né? Sei Eu passei com o Neto Tranquilamente Eu achei Foi você Quando você for fazer Minha noção é só calçada Se eu tô mais da metade Ou não da rua Essa é a minha noção Quando ela for fazer curva Mãe, a senhora fala Pézinho no freio, viu? Nunca faz curva acelerando, viu? Somente nesse carro Que esse carro ele pula Sempre que vai fazer a curva Tira o pé do acelerador Sempre no freiozinho leve E ó, ó Você não vai virar Eu vou dar o tiscolo Eu vou te dar o tiscolo Vai lá, vai lá, mãe Só vocês duas Meu Deus do céu Que loucura, velho Hoje eu amanheci doido Da cabeça, rapaziada Hoje eu amanheci perturbado Hoje eu amanheci foi doido Vai lá Ó Quem que ligou isso aí? Marinho Ah, Marinho, rapaz Ó Quebra-mola Cuidado Devagar Isso aí A caraca Da minha mãe Uma engraçada Minha mãe ensinando a Maria Meu Deus do céu, velho Tá bom, rapaz Tá bom, vai gastar gassinho Tá cara demais Botou no pé Tá ensinando, mãe? Mas ela não botou lá no pé Tem que ligar o carro de novo Botou no pé no pé e ligar o carro de novo Agora eu põe lá no pé Tá Agora desliga Isso Meu filho, é só eu Eu sou a Andrea Fashion Vai querer dar uma volta, mãe? É a Torinha É a Torinha É a Torinha É, rapaziada Não sei se deu muito bom deixar a minha mãe dirigir esse carro só não, hein, mano Vamos, Maria Vamos, hein? Eu acho que não deu muito bom, não, mano Meu Deus do céu Sabia que não era uma boa ideia Tchau, 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 tchau Tchau, tchau danjo Tchau, tchau, tchau 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 Obrigado.